Nós tentamos levantar aqui a sua ficha corrida, seus antecedentes criminais. Confesso que tivemos alguma dificuldade, porque ela é bastante extensa. Eu perguntaria quantos processos por crimes de estelionato o senhor respondeu ou responde. Se perdeu a conta, pode também esclarecer. Cerca de quatro ações e fui absorvido em todas elas. Em Araraquara, eu sofri uma perseguição de um promotor e um delegado. O senhor foi condenado nesse processo. O senhor disse que foi absorvido. Não, eu tenho acordo aqui, o senhor foi condenado. O senhor foi condenado e depois não foi aplicada a pena porque houve a prescrição. Mas o acordo é condenatório. Só nesse caso aqui, senhor Valter, o senhor foi condenado como estelionatário de 44 vítimas diferentes. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? O bandido aqui, desculpe o senhor, Valter, que foi preso, é o senhor. O senhor não foi preso porque ele correu a aplicativa de forção. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? O senhor foi condenado.